Os colecionadores de teoria, infelizmente, tendem a não compreender a música como arte. Agora, aquela galera que já, de certa forma, no bom sentido, pelo amor de Deus, lambona, que os caras já querem resultado, quer tocar, dá isso aí. Já tem resultado, mas rápido. Porque a grande parada é você ter 80% de prática e 20% de teoria, porque a gente precisa de teoria. A gente precisa ter esse equilíbrio, dar nome nos boizinhos, organizar a casa para você evoluir. E o seu Zé, que toca lá na festinha, aquele que chega lá e quebra tudo, ele saiu do ponto A e foi para o ponto B. Só que ele estagnou, porque ele não sabe teoria. Essa teoria vai levar ele para o próximo nível, se ele estudar teoria balanceada. Eu considero teoria como fermento, como eu falo sempre. O fermento é a teoria. É o que vai no pãozinho. Se você pegar só o fermento e comer, é horrível. Não tem graça. Não tem graça. Só teoria. Não tem graça. Para que você quer saber números? Papelada. Aquele monte de papel, papel. Quando as pessoas pedem para você tocar uma música, ninguém quer saber de papel. Ninguém te pede. Eu quero ver papel. Quero escutar um som, uma canção, fechar o olho. Só que o fermento... Só que o pão sem o fermento também não vinga bem. Você consegue comer, matar a fome? Sim. Mas se juntar os dois na medida certa... Por isso que eu falo, estudar certo, conteúdo certo, na ordem certa... É só alegria. Não tem graça.